de Santos. É, Deva, e essa prova já tem história, né? Essa é mais de uma década de triatlon que traz atletas do mundo inteiro, é fantástico, é uma festa. O Renato já falou desse americano que pode surpreender nessa prova de Santos, que é o Douglas Freeman. Nasceu na Califórnia, triatleta de 26 anos, e no feminino a Carol, que já está há 30 dias na América do Sul, participou de uma prova do Uruguai há três semanas. Exatamente, Deva. Aqui o fator que vai preponderar, que vai determinar quem vai se colocar bem, é a aclimatização. O que é isso? É a capacidade que o indivíduo tem de se adaptar ao clima no qual ele vai competir. E aí a gente observa o término dos primeiros 750 metros, um grupo muito embolado de triatletas, o que mostra que a prova vai ser bem equilibrada. Paulo Benchino segue na frente na natação, no masculino. E ele volta e consegue manter a liderança, mas essa é uma liderança um pouco perigosa, porque se ele não estiver confortável logo no início da prova, isso vai prejudicar o andamento da competição para ele. A hidratação é sempre um ponto alto nas provas do triatlon. E olha que beleza a gente vê aí a Sandra Soldan e a Carla Moreno saindo em primeiro e segundo da água, seguido de perto da Carol Montgomery, que é realmente uma ameaça, ainda mais na natação, que não é o forte dela. Muito equilibrada a prova para as mulheres também. Essa prova tem um envolvimento direto de cerca de 1.200 pessoas na organização. E o consumo também é muito grande de alimentos para essa prova. Os atletas, eles tiveram à disposição 3.000 bananas, 3.000 maçãs, 3.000 peras e 100 melancias. Durante toda a prova, distribuímos também 25.000 copos d'água e 1.200 litros de isotômicos. É, Deva, só que vale ressaltar que todo esse consumo de alimentos é feito após o término da prova, porque durante a prova não é... uma prova como essa é muito intensa, não se recomenda ingerir nada muito sólido. Líquido é sempre muito importante. Gostaria que você falasse um pouco então da hidratação antes e durante a prova. Correto. Bom, a hidratação deve ser feita durante a prova, muito mais a base de isotônicos, né, que aceleram a absorção de líquido em relação à água. Claro que se não houver isotônicos, tem que haver pelo menos a ingestão de água, mas o principal fator é o atleta iniciar a prova bem hidratado. Você viu que o Freeman já encosta para cima do Miyashiro, quase que na chegada já. Aí está, na chegada da natação, prova completada dos 1.500 metros na frente, o brasileiro Paulo Miyashiro, mas você viu que o americano está ali, hein, bem próximo do brasileiro. Já vão para a área de transição, vão partir agora para a bike. Exatamente. O Douglas Freeman fechou a distância, não deu muita margem para o Miyashiro, o que já mostra que a prova está muito mais para ele do que para os demais, já que, se na natação ele já está nesse nível, no ciclismo e na corrida, em que ele é muito forte, vai ser mais fácil ainda para ele. É, não confirmou a expectativa do Miyashiro, não, né, que esperava fazer uma natação bem melhor e aí sim, livrar um pouco de vantagem para cima desse americano, que é o terceiro melhor americano lá nos Estados Unidos. É, Deva, mas é aquilo que eu havia falado, o Miyashiro, ele estabilizou num ponto, porque não é como evoluir continuamente, e os demais tinham muito espaço ainda para melhorar, e o que vem acontecendo é isso, ano a ano, os atletas encostam no Miyashiro. Ele já falou que o ponto forte, realmente, dele é a natação, aí temos a chegada no feminino, Renato. E as duas brasileiras saindo em primeiro da água, que mostra que a prova, se elas administrarem corretamente, tem grandes chances de terminarem na primeira e segunda colocação. A Carol pode abraçar a participação das brasileiras nessa prova, as duas chegam bem na frente. E agora a Carol chegando para a área de transição, parece que as brasileiras perderam um tempo considerável, porque a Carol estava atrás, mas foi mais rápida na transição, e vão pedalar praticamente juntas, e isso é uma desvantagem para as brasileiras, porque a Carol é muito forte no ciclismo e na corrida, então ela é a melhor corredora de longe. A partir de agora, 40 quilômetros do ciclismo, não masculino, a imagem de Doug Freeman, na liderança absoluta, hein? Bem forte aí o norte-americano, que saiu colado do Paulo Miyashiro da natação. E o Douglas Freeman, ele tem um tipo físico, né, que nós chamamos tecnicamente de somatotipo, ele é bem longilíneo, pouca massa muscular, o que é um pouco incomum entre os triatletas. O Nordelas vem na segunda posição, já ultrapassa também o Paulo Miyashiro. Fica a expectativa também para a participação do outro americano, o Ken Glar, um dos favoritos para vencer essa prova. O Paulo Miyashiro vem nesse momento na terceira posição. Mas perceba nessa imagem que a distância dele para o segundo colocado já é muito grande, hein? Exatamente. As ultrapassagens agora começam a acontecer, e essa é uma parte muito emocionante da prova, porque agora os atletas começam a atacar e definir taticamente como que eles vão se posicionar ao longo do ciclismo. E o Ornelas deu uma costada para cima do primo, enquanto você vê agora a imagem do feminino e a Carla Moreno segue na liderança e poderemos ter uma boa disputa aí das brasileiras, especialmente com as americanas, Renato. É essencial que a Carla Moreno consiga manter-se o máximo que ela puder na liderança, porque se a Carol Montgomery encostar na corrida vai ser muito difícil para a Carla. Aí vai dar malandragem também da brasileira para impedir a ultrapassagem no ciclismo. Mas pelo menos por enquanto quem incomoda não é a Carol, é a Sandra Soldan que vem para a primeira posição no ciclismo. É, a Sandra está fazendo uma tática agressiva, ela tem um nível muito bom no ciclismo e tem que fazer uso desse expediente para que ela consiga usar o que ela tem de melhor em favor dela. Agora, lá no fundo a gente observava também a presença da Carol Montgomery, quer dizer, a prova está muito disputada entre as mulheres. Aí o Ornelas segue na segunda posição no masculino, na frente o Freeman norte-americano, na terceira posição aí está o Paulo Bershiro. É, Deva, só que o Marcos Ornelas ele tem um ciclismo excelente, mas ele normalmente adota uma tática um pouco agressiva demais e sofre na corrida. Espero que não aconteça isso na prova de hoje, mas normalmente isso acontece. E aí o argentino na quarta posição, Daniel Fontana, vem forte também na bike. É, essa prova vem sendo sempre dominada pelos atletas estrangeiros. A luta dos atletas brasileiros é tentar quebrar essa hegemonia dos estrangeiros. A Carol já chega na terceira posição, lembrando que no feminino a Sandra Soudan segue na primeira posição. Ela que é de Niterói no Rio de Janeiro, tem 1,65, pesa 56 quilos, tem 27 anos e é bicicleta americana. 97 também, 1998. E vocês observam que a Carol estava preocupada com esse aspecto que é fundamental, que é a hidratação. Ela estava lá tomando o seu isotônico, sua água. É importante que as brasileiras façam a mesma coisa. Fica toda a expectativa então para essa disputa, hein? Da Sandra Soudan que vem pedalando firme, vem na primeira posição no feminino. Enquanto mais uma vez temos imagens para você da prova do masculino. Fique ligado, daqui a pouco estaremos de volta com a sequência da prova e muitas emoções e muitas alternativas para você no triatlon. Sport TV, o canal campeão. O Sport TV lança uma nova jogada. Gays exclusivos. Acerta. Voltamos então com a prova no feminino para você na décima primeira edição do Triatlon Internacional de Santos e a Soudan segue firme na primeira posição no ciclismo, Renato. É, a Sandra Soudan está aí fazendo força, mas ela não consegue largar a Carla Moreno e a Carol Montgomery. É uma briga ótima. é legal ver, mas para ela não é nada confortável. Prova disputada no ciclismo numa autoestrada com toda a segurança e toda a tranquilidade também para os triatletas. É, e essa estrada é a Rodovia Anchieta, Pista Norte, é um tapete para pedalar lá, é maravilhoso. E olha aí a Annie Emerson aparecendo na quarta colocação, ela vem fazendo acho que uma prova de recuperação. Annie Emerson, outra americana aparecendo até aqui na quarta posição atrás de duas brasileiras e outra americana. E a que vinha atrás se eu não me engano pela cor do cabelo era a Bella Comeford da Escócia. E o Ken La já aparece na segunda posição, hein? Um dos favoritos conhece muito bem o clima de Santos, já disputou essa prova várias vezes e vem ali firme na segunda posição do ciclismo, Renato. É, e esse é um momento muito técnico na prova. Os atletas fazem algumas curvas sinuosas, é preciso muita habilidade para manobrar essa bicicleta que tem um pênis fino e pode cair. Passando aí pra você o menino Bruno Cury. Não basta ter força, tem que ter técnica também para pedalar com as bikes direto de Santos nesta décima primeira edição do Triátil Internacional. Jesse Stanley de San Diego chega na sexta posição, vem na sexta posição tentando apertar para cima das americanas, das compatriotas e também para cima das brasileiras, Renato. É, a briga está boa. Como eu havia falado, olha aí, a bela Comeford vindo de trás também. Normalmente os atletas mais tarimbados, eles vêm fazendo uma prova de recuperação como quem lá vem fazendo no masculino. Anne Emerson já chega na quarta posição, já vem para a quarta posição e vem para brigar com as ponteiras do feminino. Espero que a Carla Morena e a Sandra Soldan tenham forças para suportar na corrida toda essa intensidade que elas estão imprimindo no ciclismo, que elas estão brigando valentemente. Você viu a ultrapassagem limpa, não tem vácuo, ela coloca do lado ali, vai na boa com toda a técnica Carroll para garantir até aqui a primeira colocação, Renato. E essa ultrapassagem tem que obedecer critérios, porque nessa prova a utilização do vácuo é ilícita. Aí a Carla Morena para falar um pouco também dessa sua relação com a cidade de Santos e também com o triáfono, claro. Bom, essa prova para mim é uma prova que sempre representa a fase que eu comecei, sabe? Minha primeira prova, tanto que esse ano aqui minha temporada está muito cheia, eu venho vindo de várias provas, acabei de fazer um fast triatlo, dois triolímpicos já esse ano, mas eu não poderia deixar de estar nessa prova participando desse evento, eu adoro o Santos, acho que fora São Carlos que é a minha cidade do coração, o Santos também está junto comigo, porque as pessoas aqui são muito agradáveis e sempre apoiam incentivos fortes, está sempre na rua torcendo, eu adoro o Santos, é por isso que eu prestigio todo ano essa prova. E aí está a chegada no masculino depois de 40 quilômetros do ciclismo, o Freeman vem da primeira posição e com boa vantagem até aqui para o norte-americano, Mais uma vez na área de transição, partindo para a parte final da prova agora no atletismo, Renato. E agora que é definida a prova, vamos ver com quanto tempo de vantagem ele saiu para correr, porque isso também influencia demais, se o atleta tem 30, 60 segundos de vantagem, os que estão atrás conseguem recuperar, principalmente o Kengla que corre muito bem, o Leandro Macedo, o Alexandre Manzan, observamos aí o Kengla por exemplo, agora se for mais de 60 segundos é muito difícil, vai sair todo mundo junto ali, para o atletismo hein, o Kengla deu uma atrasada ali, acabou se complicando um pouco na hora de amarrar o tênis, sai um pouco atrás o Kengla que chegou na segunda posição no ciclismo, aí vamos também para a chegada no feminino também na área de transição Renato. É, a Carol pedalou muito bem, fez uma prova tranquila, consciente e ela vai administrar essa corrida como ninguém, porque ela tem um tempo de 10 km melhor do que de muito homem, o melhor 10 km dela em corrida como essa é 33 minutos, o que é um tempo para mulheres fantástico. só agora chegando a brasileira Sandra Soldan na segunda posição e você viu que já partiu, que já saiu para a corrida a Carol a norte-americana hein, com uma ótima vantagem começando o atletismo. E aí para você a Bela Comfort chegando na terceira posição e se atrapalhou ali Renato. É, ela parece que tem um certo desconhecimento das regras né, que o atleta é obrigado a descer da bicicleta antes da linha de transição e provavelmente porque ela não foi ao simpósio técnico que é realizado um dia antes para que sejam explicadas as regras. E perde muito tempo também na área de transição. E aí vem a Carla Moreno espero que em boas condições para correr porque a corrida dela é muito forte e ela tem condições de superar algumas atletas. Doug Freeman vem confirmando até aqui a primeira posição também na corrida e aparentemente muito tranquilo ali o americano hein. É, a sorte dele é que ele tem uma boa vantagem e vai poder administrar. E o Renato Dantas vem na segunda posição tem que tomar muito cuidado com o Ken Glar também acabou se atrapalhando na área de transição mas é muito forte também no atletismo. E é uma grata surpresa o Renato Dantas ele é uma revelação ainda. Aí o argentino Daniel Fontana chegou em quarto no ciclismo mas já vem na terceira posição para a corrida e aí o Virgílio de Castilho outro brasileiro aparecendo na quarta posição. É, os brasileiros estão fazendo um bom papel nessa prova no dia de hoje é uma pena que o Leandro Macedo e o Alexandre Manzan não devam estar em condições de brigar pela liderança porque são atletas de nível internacional. E aí o Ken Glar aí está o americano aparecendo até aqui na sexta posição mas muito próximo do Frederico Monteiro. E o Frederico que é de Santos que o pessoal conhece ele como Fred figura muito carismática aqui na cidade com certeza é festejado e sempre se dá bem nessa prova. Você viu a participação do público ali o tempo todo gritando incentivando especialmente o corredor da casa. E aí a brasileira A Carla Moreno parece que está lentamente cansando e não tem condições eu acho de buscar nenhum atleta e sim tentar manter essa quinta colocação. Na terceira posição a Anne Emerson você viu que a Bela já vem na quarta posição apesar de ter se atrapalhado da área de transição e a Sandra Soldan é a segunda colocada. A brasileira vem bem ali na segunda posição atrás apenas da Carol. E o calor agora se torna assim insuportável realmente faz a diferença para o atleta que está mais habituado a treinar e a correr no calor. Sandra Soldan vem na segunda posição mas é uma parte duríssima desta prova de Santos. Quando o Sandra Soldan pode ter dificuldade para permanecer na segunda posição o Doug Freeman continua abrindo ali hein. Tem muito firme o americano. E ele vai chegar olha lá Devon vem tranquilo vem tranquilo o norte-americano o Doug Freeman para vencer a décima primeira etapa do triatlo internacional de Santos. Aplausos para o americano com sobras em com sobras Doug Freeman dos Estados Unidos vence esta prova em Santos. perceba aí ó toda vantagem que tem o americano. E um tempo muito bom viu Devon uma hora e quarenta e oito. Um hora e quarenta e oito e trinta e cinco segundos. E aí vem o brasileiro para chegar na segunda posição em um minuto depois chegando o Renato Dantas. Que beleza é uma surpresa é muito legal ver mais um atleta acendendo se destacando mais um atleta brasileiro. Daniel Fontana o argentino vai chegar ali na terceira posição. E aí o cumprimento do brasileiro né. Perceba ali o argentino ó Fontana chegando nesse momento. Representando os argentinos já que há a ausência do Oscar Galíndios. E aí a chegada do feminino para você. Uma refugada ali Renato. A Carol vem para vencer no feminino. Sinal de que ela está inteira pode até observar qual seria o melhor trecho para correr. Vai cruzar aí a primeira colocação tranquila olha só que facilidade só administrou. Aí duas horas dois minutos e quarenta e três segundos a Carol chegando na primeira posição e fica a expectativa para a segunda posição no feminino. Bella Comfort aí está. Ela chega cansada desaba porque o calor realmente muito forte. Anny Emerson americana chegando na terceira posição. Também chegando muito cansada esse calor no dia de hoje realmente está assim infernal. E aí a Sandra soldando o Brasil para ficar com a quarta posição nesta prova disputada em Santos. É uma vitória para essa triatleta ela é muito profissional muito dedicada parabéns para a Sandra ela merece. meu objetivo na verdade era chegar entre os dez novamente e chegar entre os cinco já seria um resultado excepcional e ainda ser o melhor brasileiro nessa prova assim aqui reúne os melhores atletas do Brasil realmente foi excepcional. É realmente especial. É sido um longo tempo. A última vez que eu ganhei foi em 1995 então é um longo tempo mas eu senti muito bom hoje e é realmente especial que venha de novo. Muito bem temos aí a premiação desta décima primeira etapa do triatlo internacional de Santos agora Renato surpreendeu um pouco a participação dos estrangeiros vencendo os brasileiros aqui ou não? Não até que não Deva porque historicamente isso sempre se repetiu e vamos torcer para que isso mude nos próximos anos. Essa é a nossa expectativa fique ligado no Sport TV aqui você também acompanha tudo do triatlon fique ligado Sport TV o canal campeão do 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 Se inscreva no canal. 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 Há dois brasileiros, Santiago e Marcos Ornelas. No pedal, quem leva a melhor aqui é Santiago, que agora está em terceiro lugar na prova. Mas vamos dar uma olhada na prova das mulheres. A americana Carol Montgomery, três títulos na prova em 94, 95 e 2002, foi a terceira a sair da água. Aos poucos foi perdendo a liderança e ficando para trás. Essa daí é a americana Nicole Deboom, 31 anos de idade e sete de triadlon com excelente experiência em provas de Iron Man. Na prova do Havaí, em 2002, ela foi a quarta colocada. Em Santos, era uma das favoritas ao lado de Carol Montgomery. E aos poucos, vai conquistando colocações na prova, deixando alguns homens para trás. Deboom saiu do inverno do Colorado, nos Estados Unidos, para o verão do Brasil, em Santos, disposta a não deixar o calor interferir no rendimento. E para isso, se hidratar bem era um ponto fundamental. Água! 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 O objetivo extra, a brasileira Sandra Soldan. No ciclismo, o objetivo era chegar em menos de 65 minutos. Nos Jogos Olímpicos de 2000, em Sydney, na Austrália, foi a sul-americana mais bem colocada, ficou em 11º lugar. Sandra faz parte da equipe olímpica permanente da Confederação Brasileira de Triatlo. Por isso, está se especializando cada vez mais em provas e distâncias olímpicas. Outras brasileiras como Carla Moreno Ana Bucaneira E Gisele Bertucci começam a se destacar no ciclismo Argentino apaixonado pelo Brasil e morador de Santos Oscar Galindes é o que os triatletas costumam chamar de monstro do triatlo No meio Ironman de Pucon disputado no início do ano Ele ficou em primeiro lugar Só que com um detalhe, bateu o recorde da prova em 5 minutos Uma marca absurda na modalidade E no triatlo internacional de Santos foi o melhor em 93, 94, 98, 2000 e 2001 No ciclismo é especialista e costuma abrir uma boa vantagem Um pneu furado deixou o triatleta amador João de Cavalim fora da prova Na transição da bicicleta para a corrida Oscar Galindes atingiu o objetivo Foi o primeiro a trocar a sapatilha pelo tênis Tom Tchau.